Olá Bruno, nós estamos aqui na central de polícia onde chegou uma denúncia na delegacia da mulher onde chegou uma denúncia onde uma adolescente teria sofrido uma tentativa de estupro eu estou aqui com a doutora, a delegada que está à frente do caso doutora, me conta detalhes como foi que tudo aconteceu houve realmente o estupro na jovem e ela tem problemas mentais, não é? Isso, a jovem ela é especial, ela tem 14 anos completos, mas ela é especial ela faz tratamento na FUNAD, inclusive ela recebe um benefício do INSS que comprova a deficiência mental dela e nós acabamos de vir do IPC e foi confirmada a condição carnal Nesse caso, o que é que vai acontecer com o adolescente que foi o acusado de ter tentado estupro para ela e que a senhora acabou de confirmar, o que é que pode acontecer com ele caso ele venha a ser pego, ser apreendido o que é que vai acontecer com ele? Como ele também é menor, a gente não sabe ao certo a idade dele, mas ele tem entre 16 e 17 anos ele vai responder, não perante o código penal, mas perante o estatuto da criança e do adolescente pelo fato de ele também ser menor de idade e no caso, o delito seria o estupro de vulnerável devido ao estado de vulnerabilidade da vítima que apesar de já ter 14 anos mais, devido aos problemas mentais que ela tem, ela é considerada vulnerável independentemente da idade Pois é, Bruno, o caso agora vai ficar com a delegacia da menor vítima que vai tomar a frente para as devidas sanções cabíveis no caso O repórter Michel Andrade para o Alerta Online Alegria deINGS